O Nubank já liberou o seu empréstimo aqui, pessoal, para mais de 2 milhões e meio de pessoas. E por que raios ele já liberou para tanta gente e não liberou ainda esse empréstimo para você? Você entra no seu aplicativo do Nubank e essa opção não está ativada. Poxa vida, eu sou um cliente que já estou há tanto tempo com o Nubank e o Nubank não me dá um crédito. Por que será? Eu vou te mostrar aqui como você vai fazer para você ativar esse empréstimo. Eu estou aqui no aplicativo do Nubank, como vocês podem ver, existe a opção de pegar emprestado. Eles disponibilizaram aqui um valor de R$ 12.500. Inclusive, do meu último vídeo, já houve um acréscimo aqui de R$ 7.500 a mais. Antes era R$ 5.000 que ele estava dando disponível aqui, agora passou para R$ 12.500. Se esse empréstimo ainda não está disponível para você, vamos lá, vamos fazer com que o Nubank te note. Porque pelas vias normais, você ainda não é um cliente tão interessante para ele. A verdade é essa. Desculpe falar com tanta sinceridade e eu nem posso te dar garantia de 100% que você vai conseguir esse empréstimo. O que eu vou fazer nesse vídeo aqui é te dar o caminho para que você possa sinalizar para o Nubank. Opa, eu estou aqui. Eu sou um bom cliente. Olha só isso aqui. É isso que eu vou te ensinar nesse vídeo aqui. Então vamos lá, pessoal. Você já tem a sua conta do Nubank. Bom, eu acredito que você movimente a sua conta. Se você não movimenta a sua conta, está aí o primeiro erro. Vamos movimentar a conta, vamos realizar depósitos, fazer PIX, fazer pagamentos. Concentra as suas despesas com os seus ganhos aqui no Nubank. E por falar em ganhos, a primeira coisa que você deveria fazer, caso você ainda não fez, é atualizar a sua renda. Você já atualizou a sua renda? A sua renda é a mesma desde que você criou a sua conta do Nubank ou a sua renda já aumentou? Se a gente vem aqui, olha, nessa opção aqui, onde deveria ter a fotozinha aqui, nesse ícone, a gente pode vir aqui, olha só, na opção Configurar. Eu vou clicar aqui na opção Configurar. E aqui existe a opção da gente editar os dados do perfil. Eu vou clicar aqui. Bom, o que a gente vai fazer aqui é uma atualização da nossa renda mensal. Então, eu vou clicar aqui, olha, em renda mensal e você vai colocar qual é o valor da sua renda. Agora, vale lembrar que não adianta você colocar uma renda fora da sua realidade que o Nubank tem como identificar. E para que essa alteração de renda que a gente está fazendo aqui, ela de fato tenha valor, o ideal é que você consiga comprovar essa renda através de um contra-cheque, através de um extrato bancário, algo que o Nubank consiga ver que realmente você tem esse rendimento. E aí você coloca o valor atual do seu rendimento, clica aqui em Continuar, está vendo? Ele pede para você comprovar essa renda. Então, como eu falei, pode ser um contra-cheque, pode ser, de repente, um extrato bancário. Você vem aqui e coloca esse anexo. Se você vier aqui e você falar que você não tem esse comprovante, isso não vai ter muita validade para o Nubank. Isso aqui é ideal para você que tem carteira assinada ou você tem como comprovar o que você realmente diz que está ganhando. Bom, pessoal, esse aqui é o primeiro passo. Eu vou voltar aqui no aplicativo. Voltando aqui para a página inicial do aplicativo do Nubank. Outra coisa que a gente pode fazer e que ajuda demais, você não tem nem ideia, é você ter a sua chave Pix CPS cadastrada aqui no Nubank. Para vocês terem ideia, tem bancos que até te pagam, oferecem às vezes 20, 30 reais, para que você possa ter a sua chave Pix no banco deles. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que uma vez que você traz a sua chave Pix CPF, ou configura a chave, você vai passar a utilizar muito mais o banco, porque hoje em dia todo mundo faz tudo por Pix. Você pode ter certeza, se você fizer uma portabilidade da sua chave Pix CPF para cá, o Nubank vai te ver com outros olhos. Você pode vir aqui, olha, em área Pix, configurar Pix. Aqui, olha, ele mostra que eu tenho duas chaves cadastradas. Vou clicar aqui. Vocês podem ver que eu tenho uma chave aleatória. E também, recentemente, eu migrei aqui, olha, o meu Pix, né, do CPF para cá, para o Nubank. E olha só, pessoal, depois que eu fiz isso, o meu limite de empréstimo, ele passou de 5 mil reais para 12 mil e 500. É isso mesmo. Eu não posso garantir para vocês com 100% que foi por causa disso, mas eu posso te falar com certeza. Depois de 2, 3 dias que eu migrei a chave aqui para o Nubank, houve esse aumento aqui do meu limite de empréstimo. Inclusive, eu gravei o vídeo que eu mostrei, eu trazendo a minha chave Pix CPF da Caixa Econômica aqui para o Nubank. E você pode seguir o mesmo passo a passo, independente de qual seja o seu banco. Eu vou deixar esse vídeo aqui disponível. Você pode clicar aqui, olha, nesse card que está aparecendo, ou também na descrição do vídeo. Então, para resumir, é o seguinte. Se você não tem chave CPF cadastrada em lugar nenhum, você cadastra aqui no Nubank. Caso você já tenha feito essa chave em algum outro banco, é só você fazer essa portabilidade para cá para o Nubank. Bom, essa aqui é a segunda coisa que você vai fazer e que vai te ajudar muito. Eu vou voltar aqui no aplicativo do Nubank. Pronto, já estou aqui na página inicial novamente. Bom, e agora eu vou mostrar para vocês qual é o passo-chave para que você consiga aqui ter esse limite ativado. Eu não sei qual é o valor que o Nubank vai liberar aqui para você. Pode ser um valor muito abaixo do que esse. Pode ser, às vezes, R$800, R$1.000, R$2.000. Mas você vai ter uma chance muito maior de aparecer limite aqui para você se você fizer o OpFinance. Para você que não sabe o que é o OpFinance, é como se você permitisse que o Nubank olhasse qual é o seu relacionamento com algum outro banco. Então, vamos dizer que você tem, por exemplo, uma conta na Caixa Econômica. Quando você faz o OpFinance, é como se você liberasse para que o Nubank possa ver quais são as suas movimentações, limite de crédito no seu banco, qual é o relacionamento. E isso é muito importante. Por quê? Essa é uma informação muito valiosa para que ele possa decidir se vale a pena te dar crédito ou não. Para você ativar o seu OpFinance, você vem aqui em cima novamente. Tem a opção já de cara aqui, olha, OpFinance. Você pode clicar aqui. Ele fala aqui, olha, que quando você ativa o seu OpFinance, é como se você pudesse mostrar o seu histórico financeiro de um banco para outro. Então, aqui ele fala um pouquinho melhor como é que funciona isso. Caso você queira ativar o OpFinance, você vai clicar aqui, olha, em continuar e você vai trazer os seus dados para o Nubank. Como eu falei para vocês, é como se fosse uma espécie de Big Brother aqui do mundo financeiro dos bancos. Você vai permitir que o Nubank possa ter acesso a todo o seu histórico, toda a sua movimentação, todos os seus limites, cartões de crédito e tudo mais que você tenha no banco que você vai compartilhar. Essa é uma prática muito comum, tá? Ela é autorizada pelo Banco Central, então o Nubank não está fazendo nada de errado quando ele pede para você compartilhar os dados. E é claro, isso aqui é opcional. Você pode fazer ou não. Mas isso aqui vai te ajudar muito a você ter crédito junto ao Nubank. Ele fala aqui, olha, para que os seus dados serão usados? Recomendações personalizadas, sua vida financeira num só lugar e análise para os nossos produtos de crédito, que é justamente o que a gente quer. A gente quer que o Nubank veja que a gente é um bom cliente e que libere crédito aqui, principalmente o empréstimo. Então, quando a gente clica aqui em compartilhar, você vai escolher qual é o teu banco aqui. Olha só, tem vários, tem todos os bancos aqui. Você pode selecionar o seu aqui e você vai fazer esse compartilhamento de informações. É sempre bom falar o seguinte, pessoal, isso aqui não é 100% garantido. Algumas pessoas vão conseguir, outras não. Se você tiver um histórico muito ruim com o banco que você está compartilhando aqui, de nada vai adiantar. Se bobear, pode até piorar. Então, vamos ter bom senso, pessoal. Aqui eu estou te mostrando como é que você vai chamar a atenção do Nubank para que ele possa fazer uma avaliação do teu crédito. Mas eu tenho certeza que se você seguir esse passo a passo, se você tiver um histórico bom com o seu banco, as chances vão aumentar muito aqui. E olha só, de você ter a opção de empréstimo liberado. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar longo. Eu acabei de passar aqui os pontos cruciais para você ter uma aprovação de crédito. Eu espero, sinceramente, que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se não te ajudou, deixa o seu gostei e se inscreva aqui no canal. Obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.